O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como pequenas alterações, pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Imagina se ele não enxerga? Ele já não enxerga, né, coitado? Se ele não soubesse ver de outro jeito, ele estava ferrado, ia morrer de fome. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. O morcego está em repouso. O morcego é o emissor, é a fonte. E a mariposa está se afastando. Se ela está se afastando, o que vai acontecer? Então lembra lá do desenho do efeito Doppler? Se está se afastando, ele está indo para longe, dias ou um dia estão ficando mais afastadas. Se estão ficando mais afastadas, o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, certo? E a intensidade? O que vai acontecer com a intensidade do negócio que ele recebeu? Está se afastando? O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai ficar menos intenso, né, porque está indo mais longe. Enfim, então vamos ver aqui a justificativa, né? A onda refletida pela mariposa transfere menos energia, menor energia, do que a emitida pelo morcego. Está indo para longe, né? Uma parte vai se perdendo conforme ele vai. E, portanto, a intensidade é menor. E como a mariposa está se afastando, o tempo... Ah, eu esqueci de falar do tempo. O tempo vai aumentar, porque cada vez vai demorar mais tempo para a onda atingir a mariposa, já que ela vem para mais longe. E a frequência vai ser menor também, porque o comprimento de onda vai aumentar. Portanto, a resposta é... Frequência diminuída só tem... Ah, não. A e a B. A B fala que aumenta a intensidade, então tem que ser a A, né? Exatamente, letra A.